Mestre Gany! Cadê o senhor? O que eu não tenho o que fazer? Tenho que ensinar os meus alunos todo tipo de golpes difíceis Foi uma luta muito equilibrada, quase ele ganhou E ele foi muito bem Cinco mil dólares O que eu vou fazer com todo esse dinheiro? Ai, eu estou com fome Onde será que o Mestre Kami se meteu? Ele sumiu Que estranho Eu não vejo ele faz tempo Ai, eu tenho medo que ele não tenha visto o torneio Ai Ai Ai, o mestre! Pode dizer onde é que estava? Eu assisti as lutas e depois fui a cidade fazer umas compras Então o senhor assistiu as nossas lutas? Ah, mas é claro que assisti, Kuririn Foram grandes lutas Goku, foi mesmo uma pena Você podia ter vencido se não estivesse com tanta fome Acho que eu seria derrotado mesmo que não estivesse com fome Aquele velho era incrivelmente forte É, tem toda razão Mas não tem porque você se sentir mal Existem muitos homens mais fortes que você E vejo que você não está satisfeito com as artes marciais O verdadeiro treinamento começará a partir de agora Sim Só tive problemas depois que disse isso Eu vou te levar para jantar como o prêmio pela boa luta que você fez Mãe, cheia Você também vai vir? Sim Eu não sei Você não pode dizer que você não tem o cor e o pantalho Não pode dizer que você não tem o cor e o pantalho Oh, mãe, você não tem o cor e o cartão Agora, você não tem o cor e o cartão Não tem o cor e o cartão Amém. Ah, garçom, traga mais. Sim, senhor. Ah, está delicioso. Quero mais. Ai, Cocu, mas você já comeu por 30 pessoas. 30 não, comeu por umas 50 pessoas. Ei, eu posso comer por mais duas? Ah, espero que o jantar não te dê indigestão. Bom, está legal. Dizem que é para ter moderação com a comida. 4.999 dólares e 99 centavos. O quê? Todo o dinheiro que eu ganhei foi gasto no jantar? O quê? O quê? O quê? O quê? O que é isso?